A gente ouvia dos dois lados, ao ouvir dos dois lados a gente fala, bom, claramente isso é uma oportunidade que comunga com o que a Brain faz e decidimos criar essa nova empresa, mas para isso também precisávamos de pessoas que são especialistas, conhecem profundamente o mercado de fãs e o mercado de onde vem o dinheiro, avaliar bem os riscos também e por isso nós trouxemos o Gilberto que é o CEO da Lotte e o Vitor que é o CFO para tentar encurtar essa distância entre o dono do dinheiro e a empresa que precisa de dinheiro. Então a gente nasce já com uma história muito grande no nosso setor e na parte de finanças. De fato é um desafio nosso estar próximo do nosso cliente, do nosso empreendedor, entender sua necessidade e acima de tudo deixar ele preparado para pegar uma janela de captação, pegar um timing perfeito, como você bem mesmo comentou, tem operações que todo mundo quer, tem dinheiro que todo mundo quer, mas nós temos que estar pronto para saber o que o mercado espera da gente e aí eu digamos, quando eu falo mercado, pode ter fatores macroeconômicos, taxa de juros, por exemplo, tem uma janela de captação, tem fundo com resgate, fundo com dinheiro, poxa, eu tenho um cliente aqui que nós estamos trabalhando há meses e ele está pronto. Então esse é o momento certo, é bom para os dois lados. Eu acho que o Gil comentou uma coisa agora que é bem importante, essa ideia de janela de oportunidade. Uma das maiores dificuldades que os empresários têm, tanto incorporação quanto loteamentos e outros segmentos, é que ele aprova tudo e chega para a hora de lançar, eu preciso de dinheiro agora, mas ele começa a ver o dinheiro na hora do lançamento. E aí ele fez toda a parte burocrática, digamos, para aprovação do projeto. Mas aí faltou a parte burocrática, por assim dizer, a preparação para tomar um crédito que é quase um empréstimo ponte, às vezes ele precisa de um período até as vendas deslancharem, início de obra, às vezes até tomar o crédito no sistema financeiro propriamente dito. Então essa ideia de deixar a empresa pronta, essa redondinha, para aproveitar as oportunidades, as janelas que o mercado financeiro possibilita, é um dos objetivos da lote. Agora o nosso papel, o nosso diferencial, o que seria? Seria fazer esse elo de uma forma muito mais ágil, e aí, por isso que eu falei antes, tem um trabalho muito antes disso aí, de entender não só a empresa, o projeto dela, o histórico dela, deixar ela pronta e aí nós podemos encortar essas distâncias. No final do dia, qual que é a vantagem disso aí? Custo e agilidade. Nós somos realmente um advisor, mas mais do que isso, porque além de aconselhar, nós conectamos as empresas. Por que isso é um diferencial importante? Porque não nos prende com uma porta. Como você falou, saber escolher qual é a melhor porta para o cliente específico. É olhar para aquele empresário, para aquela empresa, que tipo de crédito é o mais interessante para ele, que tipo de funding é o mais interessante para ele naquela situação. E em segundo lugar, qual é a melhor porta a bater naquele momento para aquele tipo de funding. Nós montamos toda uma estrutura interna, jurídica, financeira, para poder ter toda essa análise, essa robustez da construção do case do nosso cliente. Tem um ponto até que o Fábio comentou antes, que a gente vai olhar o mercado como um todo, todos os empreendedores, então a gente não é limitado à incorporação ou ao loteamento. E também, outro ponto, geograficamente a gente atende o Brasil inteiro. A gente sabe que funding, seja bancário ou de capitais, tem alguns locais que eles não atendem, ou alguns nichos, ou também algum tamanho de empresa. E a gente vai lá nas pequenas e médias empresas, nas grandes também, obviamente, e vamos no Brasil inteiro. Então, o nosso papel é justamente ser totalmente criativo, ser inovador para buscar essa solução e fazer junto com o nosso cliente. Se nós focássemos em algum tipo de crédito, alguma modalidade de funding, de maneira mais ampla, ou em alguma determinada região, ou tamanho de empresa, não seríamos aquilo que pretendemos ser, que é uma empresa que olha para o cliente, que é quem precisa do crédito, e esse cliente está no Brasil inteiro, com dores diferentes, dado o momento em que ele vai estar na trajetória de desenvolvimento de cada produto. A gente vê com muito otimismo o ano pela frente, acho que tem muitas oportunidades para fazer. No setor de loteamentos, a gente vê que deu uma parada em lançamentos, mas as vendas continuaram, então tem apetite do lado do consumidor. Então, isso nos move para cada vez buscar acessar o nosso cliente e tentar oferecer operações para eles. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti